É pra botar esse braço assim, toda a gente, é pra botar esse braço assim, é pra botar esse braço assim Essa geração de um barulho, aovos orçando o tudo bem Geração Grands Livada e Kurt com o pai E adultos, chance entre Lisboa e Paris Bebipê que DJs não sabiam o que era o Vinícius Hoje os putos estão a dar pro Ronaldo Escarvi o pé, caiu o sonho, era ser igual ao rival Horas a esmligar o joelho, mas falta É Rota, bota fora! Rua 8, esse era o meu palco 97 sempre de baguies e queiras Pra gravar umas páginas, liguei a descer em cassette Anos mais tarde espero com o rap Sempre a consumir Vossa existo lá Já na Kid e Valente Sempre a colar o piste Visto todo o tempo do Walkman Do mini-disc E do Disney Man Equipe dance The world is yours Enquanto praticava Durante horas In-line e skateboard Saudades de cheiro imaturo Das nossas conversas Intermináveis lá sentados Num muro da fruta Roubada na vizinhança Da ausência dos tópicos Atuais como crise e poupança Histórias do homem do saco Aos doze o primeiro pés Aos quinze o primeiro saco Pois aproveita pra enquanto há inocência E hoje vão para cada vez a vida Na tua ausência Não tenhas prensa para no curto da adolescência Você tem os três anos da tua existência Será porque é foda Não congas mais chega a cá É só problemas e vida A tua indenção Não tenhas prensa Para no curto da adolescência Você tem os três anos da tua existência Será porque é foda Não congas mais chega a cá Eu só ponemos a vida da penitência Vida da penitência Vida da penitência